O ex-presidente Bolsonaro, o senhor acha que se fortalece o sistema de direita? Se o mundo vai fortalecer alguém, a gente se empobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Então, se tudo vai se encontrar na base da burdoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou de questão da democracia, eu acho que nós temos que condenar.